Gente, tô voltando do mercado, vou comprar aqui, ó, café pra minha mãe, mas eu tô passando por esse sítio aqui, ó, esse sítio, é muito mal assombrado, ó, ó, que porra é essa? Que porra é essa? Para, para, para! Que porra é essa, viado? Tá tendo ataques zumbi aqui na minha cidade? Olha, bicho, meu Deus, que porra que é essa? Que zoada é essa? Oxi, para, para, bicho, meu Deus, meu Deus, me livre desse zumbi, meu Deus, tá tendo ataques zumbi aqui na minha cidade mesmo, oxi, oxi, outro zumbi, para, Meu Deus do céu, velho, zumbi feio, nunca vi isso na minha vida, meu Deus, na moral, meu Deus, me livre, meu Deus, Olha, velho, tanto zumbi assombrado, ó, ó lá em cima, ali tem uma fábrica, um mato, velho, nada a ver, velho, meu Deus, para! Que bicho feio, velho, na moral, isso nunca aconteceu na minha vida, senhor, me livre, sai, 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 meu Deus, outro, outro, outro de ano, velho, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, para, namora, viado, Ah, não, ah, não, solta, solta, não, volta, caralho, eu quase morro, eu quase morro, meu Deus do céu, meu Deus, Só queria chegar em casa em paz, só queria chegar em casa em paz, olha, velho, não, doutor, não, doutor, no meio do nada, Como assim? Aqui era cheio de casa, cheio de coisas, velho, oxi, a cidade não tá lá, bem pequenininha, a cidade não tá lá, ó, diminuiu a cidade, meu Deus, meu Deus, tem dois aqui, Deixa eu ver um outro, não posso errar essa bala, não, minhas balas já estão se acabando, Não! Esse cara me pega, velho, esse cara me pega, meu Deus, me ajude, me ajude, ah, ah, não, não, sai, 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 Não, 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 sai, sai, não, 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 sai, Não, não, sai, não, sai, 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 Tchau.